Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, vídeo com suposta profecia de pastor Leonardo Salli para pastor Marco Feliciano viraliza na internet. Em profecia, Leonardo Salli diz ao pastor Marco Feliciano que ele será o autor de um grande projeto que irá proteger todas as igrejas. Nesta segunda-feira, dia 20 de 12 de 2021, o pastor e deputado federal Marco Feliciano esteve pregando na igreja restaurando vidas em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A igreja é presidida pelo pastor Léo Pereira e sua esposa, a irmã Sandra Pereira. Marco Feliciano esteve pregando no culto denominado de Noite Profética. Porém, o que mais chamou a atenção é um vídeo que está circulando nas redes sociais em que o pastor Leonardo Salli entrega uma suposta revelação para Marco Feliciano. O vídeo foi gravado na mesma noite na igreja restaurando vidas em Orlando. E nele, Leonardo Salli aparece descalço, segurando a mão de Marco Feliciano e dizendo que o pastor fará um projeto que irá proteger todas as igrejas. O vídeo dividiu a opinião dos internautas e muito descredibilizaram e criticaram duramente Leonardo Salli. Ao desenvolvimento do ministério de uma forma poderosa, tu tem conversado comigo algo dizendo, Senhor, só quero eu provar e marcar algo de refugiação. Te dei algo que está no papel, que vai sair do papel e todos conhecerão o projeto que eu te dei. E esse projeto é tão poderoso, que todas as igrejas serão protegidas ao ir desse mar, em tempo de seca, comendo pão e água através daquilo que eu te dei. E tu falaste, após esse projeto ser aprovado, vou fazer mais aquilo que tu me chamou para fazer. Que a vida está falada, tenho eu te desenrolado o mistério, dado palavra para ti, ao povo que tu fala, Senhor, eu não peguei a bebê, até a hora normal do dia, nem que a Bíblia aberta está, está normal do dia. Deus te faz pensar quanto eu nunca lendo o livro. Deus te faz inspirar o Espírito da sabedoria, desce sobre ti e te possui. Assim como possuía Salomão no livro de provérbios. Rebidure, meu sábio, e te dá frases que se tu não adotar, tu não lembra depois. Porque tu aprende com aquilo que Deus fala na tua boca. Você aprende com aquilo que Deus fala na tua mente. Alguém olha e fala, tu és muito sábio. E tu fala, reconheço que não sou eu. Sai de mim o que é inspirado pelo céu. Vou fazer um bom ver muito forte. Teu aniversário de homenébidas, que pronto, tudo e até leva. E a Bíblia abandona é vaciar. Tentou entristecer o teu coração dentro de três vezes. Mas eu sou o Senhor que teve de fortalecido. E mostrei que sou contigo, porque contigo até o quebrador é errado, está certo. Eu contigo trabalho de forma diferente. Eu contigo trabalho e escrevo e ninguém adora. Ninguém entende quando alguém pensa que vai ir. E a Bíblia abandona é o seu ferimento. Eu entro com o milagre para trazer testemunho de forma sobrenatural. A bagaú, tria, saura, o ícone é velho. E digo, vou eu trazer uma unção muito grande. Rebebe a cia para as ruas. Porque uma eu chamei para a doutora, mas eu falo para aquela que chamei para o altar. Rebebe a cia. E a mesma que falou, eu não quero saber de altar não. Vendo tudo que meu pai passando, eu quero passar. Ela tentou fugir. Mas eu chamei ela para o altar. E o altar prendeu ela, porque eu uso ela de forma poderosa. Para ela, eu dei os meus festeiros. Rebebeu para ela de uma forma terrível. Anáutio cananarei assai. Já falei que eu tinha até usando a boca dela. Porque com ela, eu faço milagre desde o peito enquanto estava sendo gerado. olha como eu faço a baleia. Olha como eu faço a baleia. Olha como eu faço a baleia. Olha esse momento que desse. ore se mover que desce de próxima vez na terra que eu te levantei para falar contigo de novo você sabe que eu tenho mistério contigo nessa terra, nesse lugar essa terra da América, eu falo contigo de forma poderosa, porque por três vezes te marquei aqui homem tu sabes o que eu tenho contigo tu sabes o quanto eu te ser parente não tem escolha para ter escolhido quanta das vezes a moça que pensou em correr releve a sangue nunca te desistir do chamado nunca pensou em desistir de mim mas quando a gente de lutas pensava eu te cercava de todos os jeitos antes que me escolhesse eu me escolhia a voz me colocava dentro de guarda com a saúde pelo longo de teus dias na terra todo o teu coração todo o batimento cardíaco que estava desregulado toda a aceleração toda a situação de infarto é um livro porque pelo longo de teus dias na terra lembro de toda a sequela que poderia vir repedece é porque passei contigo na saúde desde tão guerreiro que tu passa a tua mão que ninguém sabe desde tão guerreiro que tu passa a situações que ninguém sabe eu sou o Senhor que te lido de todas as formas porque todos os livramentos que eu me que te dei foi na tua saúde enquanto estavas dentro do avião na torre da vaca eu ouço o teu clamor eu ouço a tua oração e te digo pega nas tuas mãos esse novo tempo pega nas tuas mãos esse novo movimento e é uma mudança de casa que tenho pra ti mas saiu de uma não eu vou ficar aqui até a minha belice eu vou ficar aqui até os teus dias na terra acabada não é um tempo novo é um tempo de grandeza alguém que já está até preparado pra ficar num lugar tomando conta das coisas porque eu vou te levar de um lugar pra outro há uma grandeza alguém que já está preparando essa mudança terra é mútea alguém que você já vai preparar pra ficar lá porque você só vai olhar e observar alguém vai dar motividade no régua porque eu vou te levar pra um lugar grande pra uma terra grande pra um mover grande remédia sábia jovem é mútea eu desço a bênção pauta ao me dar ao mútea sábia remédia sábia mas desço não no interior eu desço no centro eu desço na capital como eu fazer um mover muito grande rapar ao antes o débia lá naquele local por causa de ti pega na tua as mãos e assim remédia sábia porque é um grande congresso que eu coloco nas tuas mãos olha quantos vão me empregar e tentar te diga o teu tempo é o teu mover remédia sábia mas antes eu vou fazer um mistério ainda acontecer de Jesus segundo pra ti nessa terra de dom de de gábia da samba xalão galera fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância para o momento deixe seu like no vídeo compartilhe em suas redes sociais se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma comente o vídeo tchau 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 Obrigado.